Vamos agora ao exercício 123 da prova amarela do ENEM 2016. No caderno cinza é a questão 117, no rosa 110 e no azul 126. Nessa questão, mais uma vez, é importante nós interpretarmos o texto, ou melhor, a imagem presente aqui, né? Então, há também essa mescla da linguagem verbal e não verbal. Além disso, conhecimento dos gêneros textuais, principalmente o drama, né? Gênero dramático, também é essencial na hora de responder. Bom, aqui então nós temos uma imagem, né? Com um espetáculo teatral. O próprio enunciado já nos mostra, né? Nos explica que se trata de um espetáculo teatral. A partir do momento que diz, a principal razão pela qual se infere, ou seja, se chega à conclusão, né? Que o espetáculo retratado na fotografia é uma manifestação do teatro de rua, é o fato de... E daí temos que preencher essa lacuna. Porque, olhando essa imagem, eu posso concluir que se trata de um teatro de rua. Então, por que o gênero dramático, né? Porque é justamente quando nós estudamos as peças de teatro e tudo mais. E quando a gente pensa em teatro, a gente pensa em quê? Pensa no palco, pensa na cortina se abrindo, pensa num cenário, né? Pensa em tudo isso. O teatro nos remete a isso. Eu percebo que é um teatro de rua por quê aqui? Logo, a alternativa A. Porque há essa dispensa do edifício teatral para sua realização. A gente pode observar que está acontecendo ao ar livre, né? Tem várias pessoas sentadas no chão aqui, num gramado, aparentemente, né? Assistindo. Mas não há todo aquele edifício, né? Iluminação, palco, etc. Não tem nada disso. Então, a alternativa correta aqui é logo a alternativa A. Analisando as demais, no caso da B, a gente percebe que é um teatro de rua por haver a utilização de figurinos com adereços cômicos. Isso poderia muito bem acontecer num teatro normal, né? Num edifício mesmo. Então, eliminamos a B. A C. Empregar elementos circenses na atuação. Também não, até porque o próprio circo, né? É um espetáculo aí que nos remete ao teatro também. Então, eliminamos a C. D. Excluir o uso de cenário na ambientação. Mas, cuidado para não confundir cenário com edificação, né? Não tem aqui o edifício teatral como consta na A. Está ali num lugar aberto e tal. Mas, há o cenário. A gente pode observar que tem uma escada aqui atrás, tem um banco aqui na frente. Então, há alguns elementos que compõem esse cenário, né? E, além do mais, o cenário se transforma em toda a paisagem à volta, se torna o cenário aí da peça. Então, não há a exclusão de um cenário, né? Eliminamos, então, a D. E a E. Negar o uso de iluminação artificial. Primeiro que aqui na imagem não dá para a gente perceber se há esse uso ou não. Segundo, que num próprio teatro, né? Num edifício teatral mesmo, muitas vezes as peças dispensam a luz artificial, né? Há peças que são a luz de velas, que no cenário não há iluminação somente na plateia. Então, isso é muito relativo, né? Não é essa ausência da iluminação artificial que nos leva a inferir que se trata de um espetáculo de rua, né? O que nos leva a inferir isso é justamente a ausência do edifício teatral, que é o que está, então, na letra A.